1, 2, 3, 4 Bom dia, estamos juntos aqui para externar as ações da Operação Integrada e hoje com a operação liderada pela doutora Judá Valir, a Delegacia da Mulher uma operação exitosa que veio a prender inúmeros integrantes de facção organizada e a gente pensa que devemos agradecer a SESP, o Ministério Público e o Judiciário que nos deram total apoio nessa operação ao Comandante Regional Coronel Ropelli ao Coronel Danilo do 6º Batalhão e a nossa Delegada, doutora Judá Malir que tem compartido duramente as ações nessa cidade e é uma excelente Delegada e estamos muito contentes com o resultado da operação Esta operação iniciou com a chegada de um vídeo ao nosso conhecimento em que dois irmãos sofreram a punição dessa facção criminosa que instalou-se nessa cidade mas nós conseguimos detectar todos os integrantes aqueles que julgaram, aqueles que atraíram a vítima fizeram com que as vítimas ficassem em cárcere privado naquele local e também conseguimos identificar os executores dos golpes de psicótica e diante disso, nós representamos pela prisão preventiva prisão temporária, conseguimos também busca a criação e diante disso, nós deflagramos esta operação e hoje conseguimos prender integrantes dessa facção e conseguimos também atreender provas, como celulares, alguns objetos, dinheiro então eu posso dizer que esta operação foi bastante exitosa e quero agradecer a participação da Polícia Militar que prontamente nos auxiliou inclusive, nos auxiliou também com informações importantes antes da exploração da operação e com isso, só posso dizer que esta operação foi bastante exitosa A Polícia Militar, através do 6º Comando Regional integrou também essa ação de segurança de todas as forças públicas de Mato Grosso as forças públicas de segurança do nosso estado atuamos com a nossa tropa ordinária, força tática, grupo de apoio enfim, também com GFRON, DEFRON, CIOPAER todas as forças integradas para poder ter êxito nessa grande operação e desbaratar essas quadrilhas aí que estão atuando na nossa região e... e... isn't�... agt... Tchau, tchau